Galerinha de Bras Filhos, eu sou o Léo Araújo, a maioria de vocês já me conhecem, né? Sou conterrâneo e eu tô passando por aqui pra dizer o seguinte Dia 15, o melhor pra Bras Filhos é o Dominguim, tá? Dominguim e Dr. Mário, vote 14 Tô junto com vocês, Dominguim, tamo junto E Bras Filhos merece o melhor Como eu disse, o melhor é Dominguim 14, Zulivre!